Segundo set, semifinal, Cleber e Judson contra Rodrigo e Adriano. Segundo set, semifinal. Zero, três. Tua, tua. Tua, tua. Vai! Vai! 4-0, Cleber e Judson. 3-0, Cleber e Judson. Tua, tua. 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 1-4, Rodrigo e Adriano. Tua, tua. 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 Posso mudar pra mexer no quarto desse jeito? Boa! 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 Vai! Segurei! Segurei! Ah, vai! Vai! Vai, continua! Mais, mais! Gente... Vocês não dormiram aqui, sabe? Vai, continua! Passou! Vai, vai! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vai, dois! Passou, sua! Vem, senhor! Bora, agora! Segura! 5-2 Tua! Boa! Boa! 3-5, Rodrigo Adriano. 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 4-5, Vantagem, Rodrigo Adriano. 5-5, Rodrigo Adriano. 5-5, Rodrigo Adriano. O placar está igual, tudo pode acontecer. O que vocês vão pretender para o segundo tempo do jogo? O jogo está muito bom, as duas equipas são boas. O placar empatado. Não temos a expectativa de ganhar ainda, mas o jogo... E o preparo aí para os restantes do jogo? E o preparo aí para os restantes do jogo? O preparo está bom. 100%? Voltando, continuação. 6,45 minutos faltando. 0,65 minutos faltando. 0,65 minutos faltando. 0,65 minutos faltando. 0,65 minutos. O que é isso? 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 O que é isso?